Pra vocês aí que reclamam que não tem emprego, eu vou mostrar um exemplo de cidadão. Olha só esse homem aqui, ó. Ele é conhecido, a gente chama ele o homem do beiju de coco. Olha só. Ele vende. A quanto tem, irmão? Você vende? Sete anos. Sete anos com o irmão vende, entendeu? Então, para aqueles que não querem trabalhar, entendeu? Olha aí, ó. Um homem de Deus, um homem abençoado, evangélico, serve de Deus. Conheço ele já vai fazer cinco anos. É um cidadão de bem, ó. Vendendo, ó. Tá vendo? E você fica reclamando que não tem emprego. Ele anda teresina todinha. E é o melhor beiju de coco da região é o dele aqui. Valeu, galera. Um abraço. E aí, ó.